Senhoras e senhores, uma enorme salva de palmas para Sandra Almeida! Boa noite! Aliás, eu as troquei de órgãos aqui só nesta passagem. É que deve ter passado aqui a... O cérebro passou para o estômago, a vibração passou para a cabeça, mas está tudo bem e acho que isto há de acontecer. Então vamos lá começar. Olá muito! Boa noite! Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui a acompanhar-nos nesta nossa noite louca. Pelo menos para mim está a ser uma noite louca e espero que corra bem. Aliás, no fim de uma atuação do Luís Excelente, quer dizer, expectativa. Vamos lá ver como é que corre. Então, eu venho de uma cidade sexualmente icónica. Alguém pode imaginar onde é que é? Caldas da Rainha! Caldas da Rainha! Boa! Caldas da Rainha! Boa! E o meu nome é... Sexualmente... Sexualmente... Interessante! Interessante! Não! Boas! Sugestivo! Sandra! Isabela! Do Coyfa! Do Coyfa! Almeida! Ah! Do Coyfa! E só... Entre a Doura! Na Água e no Estudiantes! É super interessante! Eu transformo alimentos frescos em alimentos desidratados. E penso a vocês assim, faça merda. Estão a ver assim uns tomatinhos vermelhos suculentos. Ou assim umas maçãs crocantes. Ou assim uns pequenininhos rojinhos. Pois bem. Alguns são mais pequenininhos e tortos, mas funcionam a ver, tá? Pego um material, lavo-os muito bem. Pego numa facinha afiada e... Formas todos direitinhos. Mete do double-air. Vai ao secador e retire-lhes-lhe a água. E vocês pensam... E? E? Que ganhamos com isso? Tempo! Porque eu agora aumento o tempo de vida útil. Eu aumento a sua conservação. Aponte-se que, com medo de alguma coisa, eu até pus à entrada da porta. Proibido a entrada da sogra. Mas, para além deste projeto ser extremamente sustentável, ele é também muito diferenciador. Já agora. Por acaso, quem é que tem a habitu de ir ao supermercado e ler os rótulos? Meta a mão no ar. Ok. Boa. Para os que não leem rótulos, eu tenho uma curiosidade para lhes dizer. Sabiam que a procura por uma fonte nutricional alternativa tem aumentado? Vou até agora colher o papel para vocês não se esquecerem. Grilodos sigilatus. Temério molitora. Eu desidrato grilos e larvas. Está bem? Por isso aconselho vivamente a quem não lê rótulos que as comece a ler. Mas, à parte do produto, eu não sei se alguém já teve essa sensação, mas, quando eu decidi ser empreendedora, eu estava no auge. Como o auge da cena. Eu tinha produto, estava com uma vontade enorme, era só começar a vender, ir para o mercado e pá! Coito e rompido. É verdade. É que antes de começar a vender, uma merda de jeito, e as ações promocionais que nós temos que fazer. Ai, tens que ir fazer degustações. Tastings. Ah, e tens que ir fazer beach. Ah, pois, tens que ir apresentar o produto. E Isabitions. Claro, tens que ir às caílias apresentar o produto. Mas, dessas três ações promocionais, sabem qual é que neste momento, eu até agora, até me dá algo de gozo. Os textings. Eu já consigo selecionar cinco grupos de provadores. Para além dos meus assertivos, que eu costumo dizer, que são os meus provadores, que me dão um feedback, depois eu tenho cinco. Por isso, quando forem provar alguma coisa, lembram-se. Os mentirosos. Primeiro grupo. Vou eu, com a minha bandejinha, e digo, deseja-me provar. E eu estou, ah, sim. Mete uma poçãozinha na boquinha, mal aquela merdinha está a entrar na boca, e já estou a dizer, hum, é muito bom. Eu disse, foda-se, nem essa merda teve tempo de chegar às pupilas degustativas, já está a dizer que é bom. Depois temos os dedutores. Dou eu a bandejinha. Olhem. Ah, isso deve ser muito caro. Nem provaram, já estão a deduzir que é caro. E depois temos os enjoados. Dou eu a provar aos enjoados, quando eles passam saudável. E arreque. Fico um neném provado. E já estamos no terceiro, certo? Sim. Boa. Dá-me a faltar aqui um bolas. Os adoráveis. Deseja provar. Ah, sim. Betim da boquinha. Hum, tão bom. Tenham guardanapo. E por último, eu chamo-lhes boa boca. Primeiro nem sequer preciso lhe dar nada. Porque eles passam, passam e picam, passam e picam. Comem tudo o que vai à frente. Meu Deus, é que eles são mesmo boa. Comem tudo. Preciso lhe provar. Por isso, em suma, eu tenho-vos a dizer uma coisa. Eu venho de uma cidade sexualmente icónica. O meu nome é sexualmente interessante. Olá, gente, interessante não. Sugestivo. E os negócios são como um sexo. Sem preliminares, as vendas não acontecem. O meu nome é Sandra Coito, sou empreendedora e sei nunca deixar de ser fodido. Muito obrigada. Aplausos